Atenção noveleiros e noveleiras de plantão, se liga nos capítulos e tudo que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Resumo de novela. Pega, pega. Capítulo cento e trinta e dois, terça-feira, sete de novembro. Arlete conta a Júlio como as fotos do acidente de Mirella foram parar na pasta de Eric. Malagueta ameaça contar o que sabe sobre Maria Pia para Eric. Mônica procura Sandra Helena para cobrar dinheiro. Júlio aconselha a mãe a revelar tudo a Antônia, a fim de livrar Eric. Lígia observa Maria Pia e Malagueta se beijando e recomenda a filha que se afaste do rapaz. Evandro se surpreende ao saber por Aguinaldo que Mônica está chantageando Sandra Helena. Sandra Helena devolve a Pedrinho o dinheiro que faltava para complementar o valor roubado por ela. Tânia conta a Sabine que viu o Dom trabalhando no quiosque de Adilson. Evandro pede a Mônica que fique no orfanato para não correr o risco de ser presa. Júlio manda a Elza e Prazeres devolverem os pertences do hotel. Maria Pia se depara com Mônica na casa de Malagueta. Acompanhada de Júlio, Arlete diz a Antônia que contará tudo o que sabe. Pega, pega. Acontece no capítulo 133, quarta-feira, dia 8 de novembro. Arlete confessa a Antônia que sabe sobre as provas encontradas na pasta de Eric. Maria Pia descobre que Mônica morou com Malagueta. Arlete explica à polícia como trocou o laudo do acidente de Mirella para salvar a vida de Júlio. Ataíde fica preocupado ao encontrar Lourenço em um restaurante, conversando com os antigos colegas de trabalho. Sandra Helena cede ao jogo de sedução de Aguinaldo. Antônia garante a Arlete que protegerá sua família se a taxista revelar o nome do mandante da troca de laudos. Luísa deixa escapar para Eric, que Bebete e Márcio dormiram juntos. Tom flagra Tânia com Sabine e pergunta à namorada se ela o está vigiando. Arlete declara que foi a Ataíde quem adulterou o laudo do acidente de Mirella. Pega, pega. Novela Pega, pega. E o que acontece no capítulo 134, quinta-feira, dia 9 de novembro. Tom confronta Sabine e diz que ela e Tânia estão tramando para separá-lo da família biológica. Júlio promete a Arlete que ficará a seu lado. Arlete pede Pedrinho para confiar nela. Tom não aceita as explicações de Tânia e termina o namoro com a camareira. Sabine confirma a Eric que tem um relacionamento com Malagueta. Madalena diz a Dom e Dilson que está pensando em se reaproximar de Cristóvão. Eric avisa a Maria Pia que demitirá Malagueta. Ataíde desconfia de Lourenço que alerta o delegado. Cristóvão se emociona quando Madalena o convida para morar com ela. Maria Pia avisa a Malagueta que Eric planeja dispensá-lo. Lourenço revela ser da Polícia Federal e da voz de prisão a Ataíde. Mas se depara com o marido de Lígia, já apreendido por Antônia e Domenico. Pega, pega. Novela Pega, pega. Capítulo 135, sexta-feira, dia 10 de novembro. Lourenço fica frustrado ao ver a polícia prender Ataíde. Lígia avisa a Maria Pia que Ataíde foi preso. Madalena diz a Cristóvão que deseja voltar a ser uma família. Luiz elogia a loja de Pedrinho. Antônia mostra a Ataíde a gravação feita por Arlete, que comprova que ele foi o mandante da troca do laudo do acidente de Mirella. Márcio comenta com Bebete que estranhou o comportamento de Eric. Antônia manda Arlete ficar em casa por medida de segurança. Lígia passa mal e pede a Maria Pia que a leve para o hospital. Eric acusa Ataíde de ter colocado os documentos em sua pasta e pergunta ao ex-desembargador se ele provocou o acidente de Mirella. Pega, pega. Novela Pega, Pega. Capítulo 136, sábado 11 de novembro. Ataíde conta a Pedrinho que denunciou Ataíde. Antônia interroga Malagueta sobre Mônica. Malagueta nega para Antônia qualquer envolvimento com os documentos do acidente de Mirella. Eric fica furioso ao ouvir de Ataíde que Bebete não deveria ter nascido. Lígia não gosta de receber a visita de Sabine no hospital. Arlete se arrepende da participação da troca de laudos. Antônia sugere que Arlete interrompa seu trabalho como taxista por segurança. Siqueira diz a Maria Pia que Ataíde foi transferido para o presídio. Ataíde demonstra que está assumindo a culpa por outra pessoa. Se ligue na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novelas.